Certo, o time que mais erra passa é o Botafogo. E o Paraná é o sexto em passes errados. O São Paulo é apenas 15º. Olha o Aloysio, tentou um tiro direto no Alonso! Gol do São Paulo! A Aloysio ganhou a jogada na intermediária. A bola que ficou. Veja que lançamento lá de trás do Richardson. A bola aqui com o Aloysio ganha ali no kick da bola. E aí solta a bomba de pé direito. Flávio foi, não achou nada a bola no cantinho. Aloysio abre o placar da marca dos 28 minutos. São Paulo 1, Paraná 0. Maurício Noriega. Flávio foi, não achou nada a bola no cantinho. Flávio foi, não achou nada a bola no cantinho. Flávio foi, não achou nada a bola no cantinho. Flávio foi, não achou nada a bola no cantinho. Flávio foi, não achou nada a bola no cantinho. Flávio foi, não achou nada a bola no cantinho.